O mês de agosto foi designado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Brasil, o Ministério da Saúde promove a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Quem nos fala sobre o tema é a enfermeira da saúde da mulher, Tassiane Tavares. Esse mês a gente está fazendo a campanha do Agosto Dourado, que é comemorada mundialmente. Nós da Secretaria Municipal de Piuí estamos fazendo algumas ações para que a gente possa levar informação para a população desse mês tão importante, que é o principal alimento para o bebê nos primeiros seis meses de vida. O aleitamento materno inicia durante o parto e na primeira hora de vida, que é o que a gente chama de Golden Ur. Essa primeira hora começa no hospital, logo após o nascimento do bebê, e ali ele já começa a se alimentar por esse alimento que vale ouro. A gente chama assim porque realmente é o alimento que vai suprir todas as necessidades do bebê. Ele não precisa ser, não precisa introduzir outra fonte de alimento. Tem bebês que às vezes são prematuros, bebês que são baixo peso, que é diferente, que às vezes vai precisar de uma complementação. Mas para os bebês saudáveis, que não tem nenhuma dificuldade na amamentação, a mãe consegue sim amamentar livre demanda, somente do leite materno até os seis meses de vida. E se a gente consegue fornecer isso logo após o nascimento, essa mãe vai ter mais facilidade em casa, porque a mãe que consegue amamentar o bebê na primeira hora de vida, ela vai ter um resultado muito melhor depois. Porque ali a gente tem todos os hormônios do parto, ainda trabalhando ali no corpo da mãe, que vão beneficiar na descida do colostro, que vai ajudar nesse primeiro momento. Além do vínculo do contato pele a pele, que é promovido ali, o bebê ganha uma imunidade nesse momento, contra as próprias bactérias hospitalares. Então o começo de tudo é ali após o parto, no pós-parto imediato. A Tassiane fala também da necessidade de apoio durante o período de amamentação. A amamentação é difícil, precisa de muito apoio. Como a amamentação é livre demanda, o bebê depende totalmente da mãe, é o principal alimento, a principal fonte de alimento dele. Então essa mãe precisa de um apoio, porque ela não consegue ficar por conta do bebê o tempo todo, pensando em todos os afazeres que ela tem. Então o emocional é muito importante para que ela consiga ter a produção de leite. Se esse emocional é afetado, vai prejudicar a produção de leite com certeza. E a gente fala dessa rede de apoio, é uma rede de apoio que realmente vai colocar a mão na massa para ajudar essa mãe. Ir na casa oferecer um alimento, levar um alimento, arrumar a casa, arrumar a cozinha, levar o outro filho na escola, ir no supermercado fazer compra. A mãe precisa dessa pessoa ali, porque às vezes a gente acha que rede de apoio é fazer orientação, e às vezes a gente acaba falando coisas que são desnecessárias e que às vezes vai atrapalhar essa mãe. Certo. Tassiane, o tipo de parto influencia na amamentação? Influencia. Quando a mãe passa pelo trabalho de parto, porque durante o trabalho de parto, ela tem contrações uterinas, e durante essas contrações uterinas são liberados vários hormônios, e hormônios principais que auxiliam na amamentação. Um deles é a ostocina. Então quando a mãe passa por esse trabalho de parto, tem essas contrações, é mais fácil de na hora que o bebê nascer, já ter o colostro ali para ele mamar. Esse colostro já está ali. Não que em todo o parto isso vai acontecer. Às vezes demora um pouco mesmo, porque é natural, tem que ter muita paciência. E às vezes na cesárea vai demorar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil. Principalmente aquela cesárea que a gente fala, né? Cesárea agendada, que às vezes a gente foi ali no susto e tirou o bebê. Então, tanto o corpo da mãe quanto o bebê, eles não estavam esperando isso. Então até eles entenderem que houve o nascimento, que o bebê saiu dali, até o corpo fisiológico entender que isso aconteceu, às vezes pode demorar um pouquinho para ter a descida do colostro, que é o primeiro leite, né? A secretária de saúde, Rosângela Guerra, explicou como funcionará o projeto Banco de Leite. A Tassiane vai estar fazendo um cadastro dessas mulheres, né? E ela vai ensinar como fazer a ordenha e armazenar esse leite. A partir desse momento, nós temos sete dias para esse leite chegar até Passos, né? Aqui na Santa Casa de Passos. Nós mesmos, da prefeitura, né? Nós vamos estar levando esse leite. Aonde esse leite, ele é feito um tratamento, né? Uma pasteurização com esse leite. E também, para que nós vamos fazer isso? Para doar esse leite, principalmente para os bebês que nascem prematuros, né? Que estão na neonatal, lá na UTI de Passos. É isso. Por fim, a enfermeira Elizabeth Costa, do Saúde da Mulher, fala como é feito o acompanhamento às gestantes hipoérperas. Nós vamos até a maternidade, né? A gente faz a orientação da importância do leitamento materno, né? Pega todos os dados, para que não atrase no teste do pezinho. E esses dados vão para o PSF. A partir deste momento, são as enfermeiras que fazem o acompanhamento mais de perto, né? Porque elas estão lá no dia a dia com ela. Mas, além disso, nós temos lá na Saúde da Mulher, acompanhamento ginecológico, né? As mulheres passam por lá, através do PSF, que é encaminhado, o médico vê a necessidade e encaminha. Tem o DIU, que é colocado lá, né? Do planejamento familiar. Tem a Tassiane, que faz o planejamento com elas, né? E daí, elas têm a direita de escolha, né? No momento, também está sendo feito todo o processo para laqueadura, né? Aquelas que têm vontade de fazer laqueadura, também tem esse processo. A vasectomia, também, agora, no momento, está sendo feita, também, para aqueles homens, né? Então, eles passam por a gente, também, para fazer todo esse processo.